Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com roupa de ginástica e tudo, porque eu vou fazer ginástica, porque eu estou muito fit agora, tá? Se você não me segue no Instagram, me segue agora, porque lá eu estou mostrando bastante coisa assim do meu dia a dia, vocês sabem que agora eu estou cuidando muito da minha saúde, uma das minhas metas de 2018 foi realmente, Mariane, vamos cuidar da sua saúde, porque não está brincadeira, e eu estava sentindo falta de fazer exercício físico, então estou mesmo levando a sério, cara, está sendo super gostoso, estou me sentindo muito melhor, sabe, comigo, com tudo, vocês sabem que esse ano é isso, é essa energia, é cuidar da saúde, é cuidar, é ser fitness mesmo, mas principalmente cuidar da saúde, então passa lá no meu Instagram, tá bom? Mas não tem nada a ver com o vídeo e isso que eu falei agora, não sei por que eu estou falando isso, só para desculpar que eu sou com roupa de ginástica, mas qual é o problema, não é? Não é mesmo? Vamos falar então, vocês sabem que eu gosto muito, muito, muito de ver comentários de vocês aqui no meu canal, tipo, e às vezes tem comentários que me deixam com lágrima nos olhos, não sei o que vocês têm, cara, porque eu fico com lágrimas nos olhos, eu fico bastante, é comovida, fico bastante feliz mesmo com muitos comentários de vocês, e muito obrigada por vocês estarem sempre comentando, às vezes nem é pergunta, não é nada, são comentários lindos e maravilhosos, como este aqui, que eu vou ler para vocês agora, e aí a gente vai poder debater um pouco, eu vou poder falar um pouco, ou nem sei, ou simplesmente esse comentário vai tocar o coração de vocês, como tocou o meu, uma vez eu já falei sobre isso, sobre o que um brasileiro, né, uma brasileira diz de Portugal, vou deixar aqui embaixo na caixa de inscrição o link, se você ainda não viu, se você é novo aqui, porque tem bastante gente nova, dá aquela paradinha só, se você for novo, se inscreve no canal, que a nossa família está crescendo bastante, e dê o like, que vocês sabem que é muito mais importante, não se esqueçam depois no final do vídeo, vê aqui embaixo, tá bom? Aquele vídeo também está muito maravilhoso, aquele comentário está lindo, mas esse aqui, eu vou ler para vocês, esse aqui é do Tiago R, e ele falou assim, Portugal é aquele país onde você ganha menos dinheiro que nos restantes grandes da Europa, é aquele país que é mais pequeno que os grandes da Europa, é aquele país que não há muito tempo atrás, todos desprestigiavam em prol dos grandes da Europa, hoje quem vem de fora, e até os próprios portugueses, percebem algumas coisas, percebem que trabalhar em países onde ganham mais dinheiro, não significa ter a qualidade de vida que tem em Portugal, percebem que os portugueses, que de início são tão reservados, são afinal mais calorosos e prestáveis que a maioria dos outros povos europeus, percebem que em poucos países encontram uma história e um passado tão rico como em Portugal, percebem que se nos outros países se passa o tempo, aqui neste pedacinho vive-se a vida, Portugal não é um país perfeito, nem nunca o será, tem de continuar a crescer economicamente e a seguir o seu rumo, no entanto, de uma coisa tenho a certeza, não trocaria esta terra por nenhuma deste mundo, pois não encontraria um lugar que me fizesse tão feliz como este faz, a palavra que melhor descreve Portugal é mágico, foi naquele vídeo que eu falei, descreva Portugal em uma palavra, eu vou deixar também aqui na caixa de descrição, se você não viu, esse vídeo que foi super recente, que eu falei, né, para descrever, e depois vocês poderiam descrever o que foi Portugal em 2017, ou o que é Portugal para vocês, e aí ele falou que é mágico, para mim foi turismo, tá, porque eu lembrei de turismo logo, porque bombou, vocês sabem, e ele disse isso, então vamos falar aqui o que este rapaz, este menino, este senhor, não sei, o Tiago R, obrigado Tiago pelo comentário, porque foi um comentário, não foi uma pergunta, foi mesmo uma pessoa que quis escrever, e falou um pouquinho do que pensava sobre morar em Portugal, e falou um pouco do que é morar em Portugal, o que uma pessoa que está aqui sente, você pode ser português, você pode ser brasileiro, você pode ser americano, você pode ser inglês, você pode ser alemão, você pode ser o que for, mas se você vive em Portugal, você vai sentir no coração o que este menino falou, eu acho que é menino pela foto, tá? Realmente é tudo isso que ele disse, realmente Portugal é um país pequenininho, perto dos outros países da Europa, Portugal antigamente era desprezado realmente, as pessoas até passavam férias, esqueciam Portugal, começavam pela Espanha, e eu sei disso, porque eu já falei isso para vocês em alguns vídeos, muitas vezes eu vim passar férias aqui quando eu era pequena, e eu falava para as pessoas, ah, eu vou para Portugal, ah, tá, Portugal era tipo, ah, tá bom, tá bom, amigas minhas vinham para a Itália, vinham para a Espanha, e as pessoas, tipo, davam muito mais importância, eu nunca entendi muito bem, porque a minha família é toda portuguesa, então eu não ligava muito, porque eu falava, eu tenho família, eu tenho primos, eu tenho tios aqui, então eu vou ver os meus primos, eu vou ver os meus tios, eu vou com a minha avó, minha avó vai me mostrar o lugar onde ela nasceu, minha avó vai me mostrar isso, meu avô também, que eles já conhecem bastante, então, é assim, para mim vir para Portugal era muito normal, mas eu senti assim, meio que um mini preconceitozinho, vamos dizer assim, de Portugal antigamente, as pessoas deixavam muito de lado, realmente, e o que eu sinto hoje, porque ainda bem que eu tenho um canal hoje em dia, onde eu posso falar o que eu quero no meu canal, e eu tenho, posso dizer isso, da felicidade que uma brasileira, que conhece Portugal desde os 7 anos de idade, eu já tenho quase 33 anos, uma felicidade mesmo, de saber que Portugal está no auge, Portugal está aí na moda, na moda que eu falo, é tipo, está na boca do povo, sabe, as pessoas querem conhecer, nem se for de férias, porque eu abordo bastante aqui, o assunto de morar, mas gente, também tem as pessoas que passam férias, que me assistem para pegar dicas, também para saber como é que é, as diferenças, e assim, eu falo para muita gente, eu falo para portugueses mesmo, que gostam de saber, o que um brasileiro pensa dos portugueses, e pensa de Portugal, então eu acho importante falar, e poder ter um canal aberto, e dizer essa felicidade que eu sinto sempre, quando eu vejo comentários assim, são comentários que me enchem o coração, que me deixam assim, sabe, com os olhos mesmo assim, tipo, que lindo, sabe, escrever isso, porque tem essa coisa, sabe gente, porque tem essa coisa, do português também ser imigrante, do português também sair do país, para viver em outro lado, eu nunca falei muito disso, mas eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu já estou planejando e falar sobre isso, porque sim, existem portugueses que saem daqui, para morar, existem muitos portugueses que fazem isso, que saem do seu país, há um tempo atrás, muita gente foi para a França, muita, foi tipo aquele boom, sabe, foram para a França, emigrar na França, tanto é que tem muitos imigrantes que voltam, para passar férias, tem aquela coisa de Portugal, ser invadido por, por franceses, não é no verão, porque são todos os imigrantes, isso é história um pouco, que existe aqui em Portugal, mas existe hoje em dia, pessoas que saem da faculdade, tentam trabalhar, não conseguem a área, ou pessoas um pouco mais velhas, que não estão felizes, não estão contentes, com o que tem aqui em Portugal, com a oferta que tem aqui em Portugal, e vão fazer às vezes o mesmo, que poderiam fazer aqui, ou fazem pior lá, porque trabalham às vezes três vezes mais, mas também ganham três vezes mais, mas aí vai dar pessoa, vai dar pessoa querer, sair do país que é Portugal, como ele descreveu, um país acolhedor também, um país assim pequeno, mas onde tem aquela coisinha, e você pode ganhar pouco, você pode não ganhar tanto quanto em outro país, que as pessoas também percebem, que quando vão trabalhar fora, não tem aquela coisa acolhedora do português, tem pessoas que adoram, que ficam lá e adoram, eu não estou generalizando, mas vamos falar isso, que às vezes a realidade é essa, às vezes a gente não dá valor para o nosso país, a gente não dá valor para as pequenas coisas, que Portugal tem a oferecer, então esse texto, relatando esse texto, eu concordo, eu concordo plenamente, eu não sei o meu dia de amanhã, como eu falo para as pessoas, nós não sabemos o dia de amanhã, não sei se eu posso emigrar, se eu posso sair daqui ou não, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de conhecer coisas, países, culturas, mas eu acho que eu sempre vou voltar para Portugal, mesmo que um dia eu saí, e é engraçado isso, porque é aquela coisa, eu sou brasileira, nasci no Brasil, vivi até os meus 15 anos no Brasil, mas eu acho assim, se um dia eu for morar em outro país, isso eu já disse num vídeo também, mas já faz muito tempo, e eu volto a dizer, se um dia eu tiver que imigrar, se eu tiver que ir para fora, a gente não sabe, mas eu acho que quando eu voltar, se eu tiver que voltar, eu volto para Portugal, que já é o meu país, sabe, o Brasil é para férias, sabe, eu vou passar férias, assim, mas se um dia eu tiver que voltar, se um dia eu tiver saudade de casa, essa casa vai ser Portugal, então, não tem como eu pensar em outro lugar, sem ser Portugal, e não tem como eu ficar, não ficar assim, feliz e contente, e emotiva, com esse comentário, eu gostei da parte que ele fala, que Portugal não é um país perfeito, nem nunca o será, tá bom, vamos deixar bem, bem claro isso, até nem sei se vai ser o título do vídeo, Portugal não é perfeito, e aí você vai entender, o porquê que eu coloquei, Portugal não é perfeito, espero que você esteja vendo, esse vídeo até o final, porque Portugal não é perfeito, e nunca o será, é verdade, o Brasil não é perfeito, e nunca o será, a Inglaterra não é perfeita, e nunca será, tipo, todos os países, a Espanha não é perfeita, e nunca o será, ou seja, sempre vai ter problemas, sempre vai ter complicações, porque o salário é isso, porque é isso, é aquilo, mas se você for pensar no conjunto, aqui é uma delícia de se viver, e foi o que ele disse aqui, não trocaria essa terra por nenhuma desse mundo, pois não encontraria um lugar que me fizesse tão feliz, como este faz, ah, vamos terminar o vídeo por aqui, o que vocês acharam, se vocês concordam ou não, vamos debater aqui um pouco, vamos conversar, nada é perfeito, nada é lindo e maravilhoso, você pode chegar aqui e sentir logo um preconceito, você pode chegar aqui e sentir super acolhedor, você pode chegar aqui e conseguir logo trabalhar na sua área, você pode chegar aqui e receber muitos não, você pode chegar aqui e achar que poderia ganhar um pouco mais, mas você pode chegar aqui e ver que o que você ganha, com o que você gasta, e como você vive, já tá bom, já tá bom, já não precisa de mais, porque a gente pode viver um pouco com a minoria, a gente pode viver um pouco nesse minimalismo, vamos dizer, não precisamos de muito, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, e aí se você descobrir isso, aí você vai ser muito feliz aqui, se você descobrir o quanto é bom, e o que Portugal te traz, você tem que entender, se você vier morar para cá, você tem que entender que muita coisa pode acontecer, quem mora aqui já sabe muito bem dos pós e contras de Portugal, já sabe muito bem o que vale a pena e o que não vale, e aí eu acho que você vai ter o resultado, aí, do que esse menino falou, você vai ver a verdade, o que é, o que não é, como foi, já como não foi, mas você depois vai ver o que importa, realmente, são pequenas coisas, e Portugal tem oferecido essas pequenas coisas, e então, eu quero saber da opinião de vocês, não vou falar muito, vocês sabem da minha opinião, então, vou deixar aqui para a gente debater um pouco, eu gosto bastante, fico esperando então a resposta de vocês, o like, se vocês querem que eu volte com o vídeo assim, para a gente debater, e para a gente conversar um pouco, para trazer um pouco a realidade, tá bom, nada é perfeito, nem tudo são um mar de rosas, então assim, eu trago aqui a realidade, eu trago o bom, eu trago o mal, mas eu acho que eu tento trazer a realidade, o que realmente vale a pena, não sei se vocês conseguiram entender, não sei se eu consegui transmitir a mensagem que eu queria, espero que sim, espero muito o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, e me esperem amanhã, porque tem vídeo no canal de segunda-feira a sexta-feira, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,